Música Desde a pista de Seabren na Flórida está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Começo do Brasileiro de Endurance, Copa Classic Gaúcha, Brasileiro de Rally, Marcas e Pilotos Paulista, E como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa com imagens de Tarumã, onde foi disputado neste último fim de semana a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance e também a Copa Classic Gaúcha. Música Um final emocionante marcou a abertura da temporada do Endurance no Brasil. O trio João Cardoso Jr., Pierre Ventura e Cristiano Almeida venceu a prova 3 horas de Tarumã com apenas 1,6 segundos de vantagem sobre Tiel de Andrade com o MC Tubarão. A prova deste domingo já é considerada uma das mais disputadas da história do Endurance Nacional, pois o vencedor se definiu em pequenos detalhes que atrasaram os demais competidores. Com o protótipo MRX65, de Nilson Ribeiro e José Ribeiro, que finalizaram na terceira posição e primeiro na classe 2. Na classe 3, vitória do MCR96, da dupla Hard Call e Cid Toigo. Na classe 4, vitória do Audi A3 Turbo, de Wagner Amorim, Adolfo Rossi e Elias Azevedo. E finalmente na classe 5, vitória do Volvo C30, de Aline Cipriani e Adolfo Rossi. O terceiro final da prova foi ainda marcado por um forte acidente no contorno da curva 8 de Tarumã. A Ferrari F430, de Humberto Giacomello e o Ford Fusion, de Gato Beleza, se tocaram e acabaram capotando, causando um enorme susto às suas equipes. Também no domingo, aconteceu a abertura do Campeonato Gaúcho de Copa Classic. Com 20 carros no grid, os clássicos deram um show de velocidade e perícia de seus pilotos e máquinas. E quem levou a melhor foi Moisés Rosenberg, a bordo de um Puma GTS da categoria Força Livre. O piloto, que largou na segunda posição, travou um duelo pela liderança com o Poli Position, o Maverick de Leonardo Petri, que infelizmente acabou abandonando a prova com problemas mecânicos. Com o abandono de Petri, Moisés venceu a primeira prova na manhã deste domingo. A segunda bateria começou complicada para Rosenberg, que acabou largando dos box após seu carro ter apresentado problemas. Quem teve pista livre para vencer a bateria foi Diego Mariante, a bordo do Volkswagen Passatio 58. Rosenberg, mesmo largando na vigésima posição, fez uma prova de recuperação impressionante e acabou conseguindo o terceiro posto, atrás do Chevrolet Chevette de Joel Schumann. Na soma das baterias, a vitória da etapa ficou com o Rosenberg. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. O homem a ser batido era o então campeão, Barão de Tefé. Entre os competidores favoritos desta segunda prova, aparecia um jovem e promissor piloto chamado Francisco Lande, correndo com uma Bugatti emprestada. Lande terminou abandonando a corrida na volta de número 8. As vitórias de Chico Lande na Gávea só iriam aparecer na década de 40, sendo o piloto que mais conseguiu vitórias no circuito. Outro dos favoritos era Irineu Correia, pois o Leão de Petrópolis já tinha vencido uma prova importante, a do circuito de outono em Porto Alegre. Do favoritismo ao triunfo, Irineu Correia foi sagrado o segundo vencedor da história do circuito da Gávea. Tragicamente, no ano seguinte, o circuito da Gávea foi o local onde o Leão da Montanha perdeu a vida. Aos poucos metros da largada, ele não conseguiu evitar a derrapada de seu carro. Depois de bater numa árvore, ele caiu no canal da rua Visconde de Albuquerque. O acidente de Irineu Correia foi apenas reflexo do perigoso circuito para os pilotos e para o público, dando maior razão ao apelido, o trampolim do diabo. Apesar do acidente logo na largada, a corrida de 1935 foi disputada até o final, com a vitória indo para o argentino Ricardo Cazu, que não escondeu sua tristeza e emoção pela morte do companheiro. Assim, a prova do circuito da Gávea foi o principal palco do automobilismo brasileiro e importante parada do automobilismo mundial. Personagens como a piloto Ellen Nisse faziam escala no rio. A francesa correu em 1936, mas não conseguiu terminar a prova, se envolvendo em um acidente que matou a vários torcedores antes do final da corrida. Agora na curva do S, a terceira parte do Campeonato Brasileiro de Rally. Continuamos a cobertura do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, o CBR 2013, e sua primeira etapa realizada na cidade de Canela, na Serra Gaúcha. Na semana passada, mostramos para vocês a categoria 4x2 Super, e hoje vamos trazer as categorias 4x2. Um rali nada fácil na terra do chocolate. As dificuldades passaram por um grande grid em todas as categorias, agravada pela lama nas especiais, e ainda com a chuva que caiu no dia anterior à prova, e também em boa parte da corrida. A categoria 4x2 é a que mais se aproxima aos carros de rua, com motores até 1,6 litros. O carro é muito próximo do original, com as equipes podendo mudar apenas algumas configurações, como central eletrônica e suspensão. Nada menos que 12 carros alinharam no grid de largada da categoria 4x12. No primeiro dia, de rally as dificuldades foram extremas para todos os competidores. O rali em Canela é disputado entre montanhas, onde há muita curva, serras a subir e descer, e o desafio foi ampliado pela chuva que caiu durante toda a parte do percurso. Antes de mostrarmos as especiais, vamos ver o que falou o promotor do campeonato, Lincoln Duarte. O rali é um grande produto, é um grande potencial, tem um grande potencial. Eu particularmente acredito muito, e também não vou negar que é um pouco movido pela paixão. Eu sou ex-piloto de rali, acho que é a modalidade automobilística mais completa, mais bonita, mais próxima do público, mais próxima do consumidor, consumidor de quatro rodas. Então eu acho que, apesar do desafio ser grande, tendo sucesso, a recompensa é muito maior do que esse desafio, com certeza. E logo nas primeiras especiais do dia, alguns competidores sentiram as dificuldades na pele. Nada menos que seis duplas ficaram pelo caminho, entre eles, os gaúchos José Barros Neto e Marcos Marini, uma das duplas favoritas à vitória. Marcos Celestino e Sérgio Tarcísio, que retornaram ao rali após bom tempo afastados, tiveram problemas mecânicos em seu gol, e também abandonava. Toninho Genoim e Sidney Bruehring, com seu Peugeot 206, fecharam o dia com o melhor tempo, não deram chances aos adversários, e completaram a primeira prova com a sexta melhor performance, entre os mais de 50 carros inscritos, em todas as categorias. Os gaúchos Wanderlei Carminati e Robson Giacomeu, do Chevrolet Celta, andaram forte, não chegando a ameaçar os líderes, mas garantindo o segundo lugar do dia. E em grande prova, os paranaenses, Marco Maluchelli e Guilherme Trombini, completaram o pódio do primeiro dia em excelente terceiro lugar. A prova marcou o retorno aos carros 4x2 do piloto Jean Pimentel e seu navegador Thiago Osternak. Em 2012, eles andaram na categoria 4x4, a bordo do XRC. No retorno, fizeram um bom sexto lugar. Os gaúchos Thiago Mocelin e Vinícius Alcilero tiveram problemas mecânicos no Chevrolet Celta, no primeiro dia da prova em Canela. Eles também estavam entre os favoritos. No segundo dia, já sem chuva, apesar de o piso ainda estar bastante liso e com vários pontos com lama, eles deram show e garantiram a vitória com mais de 3 minutos de diferença para Genuim e Proerim, que após um pneu furado, preferiram administrar o segundo lugar. O final de semana teve ainda muitas capotagens e saídas de pista, devido a condições do piso. No domingo, Carminati e Jacomel começaram acelerando forte, mas ficaram pelo caminho após capotarem seu Chevrolet Celta. O pódio foi completado, dessa vez por Sandro Maestrelli e Julimar Ferro, que no dia anterior haviam feito apenas o sétimo tempo. A sorte não esteve ao lado dos gaúchos Daniel Barros e Alessander Soares, que fazem em 2013 sua primeira temporada no CBR e por problemas mecânicos, abandonaram nos dois dias de prova. É que seu navegador Kaique Pentevoglio também abandonaram os dois dias do Rally. O terceiro lugar na classificação geral ficou com Sandro Maestrelli e Julimar Ferro, com 28 pontos conquistados. Os paranaenses Marcos Malusceli e Guilherme Trombini, que no segundo dia de prova em Canela fizeram quarto tempo, deixam a etapa como vice-líderes da categoria do brasileiro de Rally, com 32 pontos. Ao final dos dois dias de prova, vitória para Toninho Genuim e Sidney Broering, que lideram o campeonato com 51 pontos, abrindo grande vantagem. Todo mundo quer a vitória, a gente veio bem consciente, a equipe deixou o carro bem preparado, o Sidão a gente sabe que é um dos melhores navegadores que a gente tem na América do Sul, eu me sinto orgulhoso de andar do lado dele, que é um grande profissional, mete pressão, segura, dá no capacete, diminui, puxa a orelha, então acho que foi um trezamento que a gente acertou. A gente optou por uma estratégia de sair com pneu de chuva, é bem arriscado devido a quantidade excessiva de pedras que tem nessa região, muito perigosa para você cortar o pneu, mas a gente preferiu adotar essa estratégia de arriscar, cortar, mas ter mais segurança em termos de tração. O CBR volta ao Rio Grande do Sul para a sua segunda etapa no próximo mês, entre os dias 16 e 19 de maio. A corrida para a parte do Rally Internacional de Erechim, prova que pontuará ainda para os campeonatos sul-americano e gaúcho da modalidade. Este evento é o maior do calendário brasileiro do Rally de Velocidade, onde mais de 80 carros devem aliar no grid de largada e mais de 90 mil pessoas devem assistir o Rally pelas estradas de Erechim. E agora no Curva do S, o segmento de arrancadas. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Uma ideia construída por quem vive as arrancadas. Assim nasceu o chamado G3, que tem se consolidado no automobilismo brasileiro como um grande evento para a categoria. São três pistas, referência no esporte e que receberão a Copa Brasil de arrancada. Ao longo do ano serão sete etapas. Veloparque e Curitiba estão garantidos no calendário. E a terceira praça que deve fazer parte do certame será o Speed em Itatiba, São Paulo, que está em fase final de obras. A gente acredita que a gente esteja no caminho certo. O G3 nada mais é que um grupo de amigos, organizadores, empresários que se uniram para estabelecer um regulamento único para o Brasil inteiro, uma forma única de organizar as provas de arrancada, para que ela seja praticada da mesma forma nas capitais, nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Todo esse intuito de estar junto veio porque a gente sentia essa necessidade com antigos organizadores e sentimos a abertura com os promotores hoje, com os organizadores. Sentamos, nos unimos, todo mundo junto, falando a mesma língua, ouvindo a opinião de vários pilotos. É o que eu sempre falo, o G3 não toma nenhuma decisão sozinha. Ele conversa com os pilotos, ouve as opiniões de organizador, de promotor e tenta conciliar tudo isso da melhor forma. A primeira experiência de 2012 foi no Autódromo de Curitiba, no Paraná. Mais recentemente, o campeonato chegou em território gaúcho para provar que o sucesso é garantido. As arrancadas aconteceram entre os dias 1 e 3 de junho no Veloparque, localizado em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. Foram 125 pilotos inscritos com representantes do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A ideia inicial do grupo era a realização de um campeonato interestadual, porém, com a chancela da CBA, a competição passou a ser chamada de Copa Brasil. Os regulamentos técnicos das 17 categorias da Copa Brasil podem ser conferidos no link www.forsalivre.com.br. O calendário reserva a terceira etapa entre os dias 6 e 8 de julho, no Autódromo de Curitiba, em Pinhais, no Paraná. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Curva do S vai fazendo uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, voltamos com a Sprint Race. Nesse último fim de semana, foi disputada a primeira etapa da Sprint Race desta temporada. O Curva do S estava presente. O Campeonato Sul Brasileiro da Sprint Race começou sua temporada em um grande estilo no Autódromo Internacional de Tarumã. Um público surpreendente acompanhou o grande equilíbrio das disputas de uma das mais novas categorias do automobilismo nacional. E quem se deu bem na primeira prova do dia foi a dupla paulistana, Guilherme Salas e Gatiano de Moura, que venceu a prova e ainda marcou o melhor volta com o tempo de 1 minuto 12 segundos 956. O segundo posto ficou com o paranaense Caio Machado. Depois de uma carreira muito bem sucedida no kartismo, conquistando importantes títulos nacionais como o Brasileiro de Kart e o Super Kart Brasil, Gatiano estreou com uma vitória na Sprint Race, com direito a pole position em tudo. De Mauro sofreu a pressão de ninguém menos que o veterano Caio Machado durante toda a prova e correu como gente grande, vencendo com menos de um segundo de diferença. Foi legal a corrida, foi bem disputada, teve bastante troca de posição entre o Esperafico e o Caio, então foi muito boa a corrida. Na segunda prova, cinco carros disputaram de início ao fim, com a vitória ficando com o Caio Machado após um duelo particular com o Daniel Kiefer. Tudo ali, ali valeu muito a minha experiência, eu acho que eu estava rápido, eu sabia que eu estava rápido, tinha condições de buscar o primeiro, então eu não me precipitei, eu até brinquei com os guris agora, eu falei, ganhar a corrida como eu ganhei é muito gratificante, porque eu não toquei em ninguém, eu fiz todas as ultrapassagens sem tocar em ninguém, respeitei a todo mundo. E a hora que eu cheguei no pelotão onde estava cinco brigando, eu fiquei esperando a minha vez, só que o passadão que eu dei entre a um e a dois aqui, eles têm que olhar na fita depois como é que faz, porque quando eles aprumaram, eu preparei o bote, eu passei dois rápido, não passei dois pilotos lento, passei dois pilotos rápido entre a um e a dois. Quando eu fiz aquilo, eu fiz porque ali eu estava já preparado para fazer, então coloquei a faca no dente e falei, eu vou passar, porque eu não tinha mais tempo, eu tinha que buscar. eu que agradeço primeiro ao público, a escolha é a certa de fazer a abertura em Tarumã, receptividade de todos que acompanharam, enfim, eu estou muito feliz, como mesmo se falou, a categoria muito equilibrada que foi a nossa marca o ano passado, a gente começa o ano da mesma forma, com cinco carros revezando as primeiras posições, e o mais importante, que queiram ou não, os pilotos são os nossos clientes, então você vê a satisfação de todos os pilotos, obviamente que acaba tendo um problema ou outro, mas a satisfação de todos é o que nos motiva, porque não é fácil, é muito trabalho e ser reconhecido é muito gratificante. A próxima etapa da Sprint Race acontece no dia 12 de maio em Curitiba. O assunto do Curva do Oeste agora é Marcas e Pilotos Paulista. Uma dupla tradicional do Marcas e Pilotos se reúne outra vez, fala sobre esse reencontro. É, foi muito bom reencontrarmos novamente, nunca deixei de ser parceiro, fui obrigado a largar as pistas o ano passado por motivos de uma cirurgia que eu fiz, mas reato, a nossa parceria e vamos lá disputar mais um campeonato. Anderson vem do campeonato do ano passado, nós temos mais dois campeonatos juntos, nove e dez, disputamos o campeonato de onze até a última etapa, fomos vice-campeões, estamos aí novamente na batalha de mais um campeonato. E o Anderson, fala sobre, outra vez, ter o teu parceiro do seu lado para essa temporada de 2013. Com certeza, estou muito alegre com a volta dele, me ensinou bastante e estou muito feliz que ele tenha voltado para a gente para o campeonato desse ano. Agora, duas gerações e se entrosam bem, como foi, como começaram vocês dois? É, eu fui, o Anderson caiu no meu colo, Deus, papai do céu me colocou ele no meu colo. É um menino que tem uma índole muito boa, tem uma técnica apuradíssima, uma pilotagem limpa, tem condições hoje de dirigir qualquer tipo de carro de turismo, com certeza, eu afirmo isso pela experiência que eu tenho de todos esses anos e eu aproveitei dessa juventude dele para me dar uma impulsão. Vamos para frente, parceiro, mas ele é o cara, pode ter certeza. E fala sobre esse aprendizado, tu, obviamente, tem um talento nato, mas o que tu aprendeu do teu parceiro? É, eu vim da terra, participado do campeonato de velocidade na terra e foi o primeiro ano aqui com ele, assim, eu não tinha experiência nenhuma com asfalto, ainda. Então, assim, foi primordial tudo que eu aprendi e me ensinou. Devo muito a ele. A categoria vem sendo um sucesso, nós tivemos um trabalho e eu estive à frente dessa associação de pilotos durante dois anos. Conseguimos acertar naquilo que nós fizemos, erramos em algumas coisas, essa nova associação está dando um impulso muito grande também para dar uma continuidade naquilo que nós fizemos. continua sendo, acho que, a maior categoria em número de participantes do Brasil, com certeza, hoje 51 carros, primeira etapa, sendo que o campeonato, por falhas do Autódromo e Federação, nós tivemos que terminar o campeonato do ano passado, esse ano, em janeiro, quer dizer, logo em fevereiro começamos novamente o campeonato. Eu acho que vai ser um campeonato extremamente disputado, um nível técnico maravilhoso, nós temos pilotos do Sul vindo correr aqui, temos pilotos do Rio de Janeiro vindo correr aqui, porque o campeonato se firmou. Então, eles têm hoje essa certeza que eles podem participar de um campeonato sério. Isso é muito bom para nós, nós estamos contentes e acreditando que vai ser o melhor ano de todos os anos do campeonato Paulista de Marques. Para encerrar o Curva do S de hoje, Laerte Zata continua nos apresentando o Dinamômetro da Nascar. Dependendo da regulamentação da série que você está, você pode usar controle de tração, você pode usar por exemplo, nos nossos motores que nós fazemos para a Dragster, ele tem várias embreagens e aí você vai acoplando cada uma em sequência, você tem um limitador de injeção e ignição, conforme a rotação vai subindo e a velocidade do carro vai aumentando, você vai liberando o motor também. Dá para fazer um monte de coisa. A criatividade é o limite e a regulamentação, no caso da Nascar a gente não pode fazer nada. mas quando nós estávamos na Fórmula Índia aí podiam fazer controle de tração e mais um monte de outras coisas. Hoje em dia já não pode mais. E aí você tem as posições da borboleta de 1 grau até 98.5. e isso é o mapa geral. E aqui nós temos o mapa individual para cada cilindro. Então o que nós fazemos? Cada cilindro é mapeado individualmente. Vocês podem ver que a gente não chegou até no fim do mapa ainda. Nós acabamos de fazer 20 graus da borboleta e vamos continuar fazendo. Esses números que estão aqui são números que eu coloquei para nós começarmos a fazer o teste. Você nunca começa com um número muito grande ou muito pequeno porque senão o motor não consegue andar. E aqui é 100% porque nós não vamos nessa tão baixa aqui. Só até 7% aqui do pedal. E tem muito mais outras coisas na parte de ignição tem as curvas para cada cilindro que a gente pode modificar também a parte de limitador de rotações. Tudo isso daqui são coisas que a gente pode brincar e mapear. Os mostradores que o piloto vê você tem que passar essa informação para o mostrador e aí você tem que calibrar. Essa parte não é muito legal mas tem que ser feito também. E por aí vai. Você tem páginas e páginas e páginas de coisas que você faz aqui. e é o que a gente está fazendo hoje à noite aqui. Esse daqui é o que a gente chama de Atlas que é onde é feito nós estamos monitorando a ECU ou seja isso daqui é um tipo de telemetria onde tudo que acontece na ECU do carro a gente vê aqui lógico ele está o motor está desligado mas quando ele está andando você consegue monitorar ao vivo. A gente tem uma câmera que ajuda a gente a olhar o motor a parte da frente tem certeza que não tem um vazamento uma correia que quebra nada que vá provocar um acidente ou um incêndio. O Curva do S vai ficando por aqui semana que vem tem muito mais do Esporte Interativo obrigado pela audiência e não esqueça lugar de correr é na pista até lá. e não esqueça de ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL